Dia 24 de junho é comemorado o dia de São João Batista, que é o padroeiro de Montenegro. Isso, falar de São João Batista, que é o padroeiro da nossa igreja, da paróquia São João Batista de Montenegro, tanto é que a cidade também começou como São João do Montenegro, então também é trazer presente toda essa história desses que vieram, que vieram para cá, que começaram, os colonizadores que trouxeram também essa religiosidade. Então João Batista, ele na tradição bíblica é aquele que é primo de Jesus, que é filho de Isabel e de Zacarias, ela já numa idade avançada, que recebeu essa graça de ter esse filho, é considerado o último profeta do Antigo Testamento, aquele que anunciou Jesus. Então tem o encontro de Jesus e João Batista no ventre ainda, quando Maria descobre que ela estava grávida de Jesus, ela vai ao encontro de Isabel, sua prima, e lá acontece esse encontro, e lá também Maria manifesta o seu Magnificat, que é um canto muito belo também, que ainda hoje a igreja utiliza. Mas João Batista é este que justamente vem para anunciar Jesus, e ele é o último que anuncia Jesus, e por isso que é o último dos profetas. São João Batista foi uma das figuras fundamentais da Bíblia. O santo usava o batismo como símbolo de purificação da alma. Ele faz, e Jesus também numa dessas entra na fila e também recebe esse batismo. E aí tem um diálogo muito especial também entre João Batista e Jesus, porque João Batista reconhece que é Jesus, e diz, olha, tu não precisas desse batismo, porque tu és o santo. E Jesus diz, não, hoje tu precisas me batizar. E ele batiza, e ali acontece esse momento assim, que desce também o Espírito Santo em forma de pomba, e também uma voz que diz, este é meu filho muito amado, naquele que eu coloquei o meu bem querer. Então ali a revelação de Deus acontece também. Então João é o batizador, é aquele que batiza, e inclusive batizou Jesus. Durante a novena de São João Batista, os fiéis dedicam uma hora do dia às orações por nove dias seguidos. Além da novena, em homenagem ao santo, foram preparadas diversas atividades para celebrar o Padroeiro de Montenegro. E no dia 20, que é quinta-feira, nós vamos celebrar Corpus Christi. Então que a gente também vai fazer esse momento da unidade, junto com todas as pastorais, movimentos, comunidades que vão preparar os tapetes, e a gente vai celebrar esta grande celebração também, a manifestação de que a gente crê nesse Corpo de Cristo. Então no dia 23, no domingo então, a gente tem a missa festiva de manhã, às nove horas aqui, depois também o almoço no CTG Estança do Montenegro, e à tarde também festejos populares lá. E na segunda-feira, dia 24, que é o dia do São João Batista, o Padroeiro, nós temos feriado, então nós vamos ter uma missa à tardinha, às vezes nove e trinta, na comunidade Perpétuo Socorro, no bairro Centenário, onde nós vamos começar o trídeo daquela comunidade. Então, é uma programação bastante extensa, mas também intensa, para fazer também com que a gente possa vivenciar bem, e testemunhar o nosso amor a Jesus, através de São João Batista. e testemunhar o nosso amor a Jesus.